Se você pensa que eu tô ligando, vou ver você com aquele outro Eu tô sentindo nada, falei com outro Depois da foto, vou estar com as amigas, manda me marcar Eu senti nada, pra te avisar Você fez a sua escolha, agora segue sua vida Pois pelo rio na lua, tava bem decidido Já é tarde pra voltar atrás, não te quero agora Vou seguir o meu caminho, pois é meu tempo agora Não tenho nada pra você Não sou um objeto seu, que você usou e jogou fora O amor que o dia foi e só deu Tô livre pra beijar agora Em outras bocas me encontrar Agora segue sua vida Pois a minha história, eu vou continuar Não tenho nada pra você Não sou um objeto seu, que você usou e jogou fora Porque o dia foi e só deu Tô livre pra beijar agora Em outras bocas me encontrar Agora segue sua vida Eu tô sentindo nada Eu tô sentindo nada pra te avisar Você fez a sua escolha Você fez a sua escolha, agora segue sua vida Pois pelo rio na lua, tá meio que a sua escolha Pois pelo rio na lua, tá meio decidido Pois só deu